Olá, sejam bem-vindos a mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode acompanhar conversas como essa todas as sextas, às 8 horas da noite, pela TVT ou a qualquer hora pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Hoje, nossa conversa é com José Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde entre 2007 e o fim de 2010, durante o segundo mandato do presidente Lula. Temporão estava no comando da pasta quando houve a pandemia de H1N1 em 2009. Em entrevista ao Brasil de Fato, ele comenta como foi essa experiência de enfrentar uma pandemia e também analisa a importância do SUS, a privatização da saúde e a omissão do governo atual em relação à covid-19. Um governo sério, o Ministério da Saúde que de fato comprisse a sua missão, deveria ter lá em maio, junho, começado a sentar com os laboratórios que estavam desenvolvendo vacinas e começado já a negociar compras. Então, nós não fizemos isso com a Pfizer, nós não fizemos isso com a Moderna, nós não fizemos isso com a vacina Sputnik V, ouça. O presidente da República apostou todas as fichas apenas na vacina da Fiocruz. Na verdade, eu diria que foi a Fiocruz que convenceu o governo a assumir essa vacina como sua. Nós poderíamos ter começado a vacinação no Brasil em dezembro. Tranquilamente, podemos estar hoje num momento totalmente diferente. A responsabilidade foi a omissão do governo federal, que não assumiu em nenhum momento da radicalidade dessa postura. O SUS, que tem aí 32 anos, da Constituição de 88 para cá, foi a mais importante reforma estrutural, social, administrativa e política que o país já construiu em toda a sua história. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não tenho nenhuma experiência semelhante. Nós saímos, nos anos 80, de um sistema fragmentado, privatizado, onde só as pessoas formalmente inseridas no mercado de trabalho tinham acesso ao cuidado. A grande maioria da população brasileira era objeto dos precários serviços de saúde dos municípios, do Ministério da Saúde, das campanhas, campanha da tuberculose, de saúde mental, chagas, malária, materno infantil, ou era objeto da filantropia e da caridade. Então, o SUS significou uma revolução da atenção à saúde. Quando a gente escreveu, no artigo 196 da Constituição à Saúde, é o direito de todos e dever do Estado, e ainda mais, e que se conquista através de políticas econômicas e sociais. É um sentido que o Sérgio Arouca chamava do processo civilizatório brasileiro. Então, dentro do processo civilizatório brasileiro, o SUS é a grande marca. E ao longo dessas décadas, nós tivemos, de um lado, uma grande expansão da cobertura, do acesso, implantação de programas importantíssimos, o próprio Programa Nacional de Imunizações, Política de Transplantes, de AIDS, controle do tabagismo, atenção primária, o Brasil é o país do mundo, que tem o maior programa de atenção primária do mundo, são praticamente 150 milhões de pessoas cobertas pela estratégia de saúde da família, atenção de urgência e emergência, vigência sanitária e epidemiológica. Ou seja, o SUS está aí vivo, pulsante, e nesse contexto que nós estamos vivendo, de grande dramaticidade, ficou bastante evidente a importância do SUS para a sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, um sistema com muitas fragilidades. A primeira delas é que, na Constituição, nós apostávamos que iríamos fazer uma progressiva redução da presença do setor privado na prestação de serviços de saúde. E o que nós temos hoje foi exatamente o contrário. Ao longo desse período, nós tivemos uma ampliação da presença do setor privado, de planos de seguro de saúde, que hoje cobrem em torno de 30% da população brasileira. Evidentemente, muito concentrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e nos estados do sul. E isso através do quê? De uma política de subsídios e renúncia fiscal, onde você retira recursos do sistema público e subsidia o mercado. Principalmente as famílias de classe média, que podem abater seus gastos com médicos, internações, exames, consultas e odontologia e outros, do imposto de renda devido. Mas também das pessoas jurídicas, que abatem os gastos com assistência médica aos seus funcionários do imposto de renda devido. Essa é uma distorção grave. Por quê? Porque o outro problema é o do financiamento. Nós nunca conseguimos, ao longo dessa trajetória, equacionar a questão do financiamento do SUS. Isso se agravou a partir de 2016 com a aprovação da Emenda 95, que retirou recursos reais do SUS nos últimos anos. O terceiro, eu diria que é o problema do nosso modelo de assistência, ainda muito marcado, muito centrado na assistência médica, no médico, no hospital, na tecnologia. E nós temos, então, que enfatizar, deveríamos ter enfatizado mais, trabalhado mais a questão da atenção primária, da saúde da família, do vínculo, do cuidado na comunidade. E uma outra fragilidade, vulnerabilidade, que nós chamamos da sustentabilidade tecnológica. Ficou muito evidente aqui também na época desse momento de pandemia que a grande dependência brasileira de tecnologia desenvolvida fora. Estamos vivendo isso agora, não é isso? Está todo mundo esperando os insumos da China, para que a gente possa, de fato, no Butantan e na Fiocruz, passar a produzir as vacinas brasileiras. Mas por que nós temos essa vulnerabilidade tão grande? Por falta de uma política de fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação, que nos permita ter autonomia nessas áreas. Então, esse é um ponto muito importante. E, por fim, o SUS não pôde cumprir todo o seu objetivo, toda a sua missão, por uma questão política. Porque, ao longo dessas décadas, o que a gente viu, por exemplo, é a grande mídia e a opinião pública, majoritária, empresariado principalmente, vender a ideia de que o SUS, sim, é muito importante, mas para os pobres. que é uma falácia, o SUS foi construído como sistema universal para todos os brasileiros. E a manutenção de uma certa visão de filantropia, de qualidade, de caridade, depois da saúde estar escrita como um direito, que é um paradoxo. E também essa ideia vendida permanentemente de ter um plano de saúde e ser importante como parte do processo de ascensão social. E também a ilusão que se vê de que a medicina privada seria de menor qualidade ou mais competente que a medicina pública. Então, essa questão política cria uma consciência coletiva na sociedade, distorcida, que fragiliza toda a questão da saúde universal, do sistema público, do papel do Estado, de um sistema para todos. São múltiplos fatores envolvidos. Tem toda essa parte ideológica, que é essa permanente venda para a sociedade de que a medicina privada é melhor, de que a medicina é de mais qualidade. O Estado é incompetente, o Estado é inerentemente corrupto, tudo que é público não funciona. Isso se radicalizou de 2016 para cá a partir exatamente do governo Temer. Tem a dinâmica do capital na saúde, que é uma das áreas mais importantes em termos de lucratividade, indústria farmacêutica de equipamentos, grandes complexos hospitalares, medicina de grupo, planos de saúde, seguradoras. Toda essa dinâmica do capital que busca se expandir. E, de outro lado, gestores públicos, não apenas no campo da saúde, de ministros da saúde, sim, do governo Temer para cá, praticamente todos eles, mas também burocratas da área da fazenda, da área da economia, da área do planejamento, do Estado. Veja a contradição. Nós temos um sistema universal para todos, mas todo o funcionalismo público dispõe de planos de seguros para o seu atendimento cotidiano, subsidiados, em parte, pelos impostos. A minha casa, a Fundação Oswaldo Cruz, tem um plano de seguro cooperado, interno. São paradoxos e contradições. Os mesmos profissionais que trabalham no SUS, para as suas necessidades diárias, usam planos de seguro. E isso por quê? Exatamente porque, pelo estrangulamento, pela incapacidade do SUS, digamos assim, atender a tempo e a hora toda a gigantesca demanda que a população brasileira cotidianamente busca. E isso, nós já falamos aqui, pela questão do financiamento. Só acrescentar um dado de financiamento. Na Inglaterra, por exemplo, 80% do gasto total em saúde na Inglaterra é público, são recursos públicos. No Brasil, é 46%. Ou seja, 54% do gasto em saúde no Brasil é privado, é gasto das famílias diretamente, comprando medicamentos, pagando por procedimentos, consultas, exames. Isso afeta, proporcionalmente, os mais pobres. Claro, quanto mais baixa a renda, maior o peso desse gasto. Então, veja, menos da metade do gasto total em saúde no Brasil é público. A maior parte do gasto é privado. Isso é totalmente inadequado. O Brasil tinha que estar gastando pelo menos 70% do gasto total ser público. Então, nós temos que aumentar o gasto público. Mas, desde 2016, a gente vive numa racionalidade contrária. Nós temos que reduzir o gasto público. A Emenda 95 está aí, congelou os gastos públicos em políticas sociais por 20 anos. A questão da formação médica é um problema complexo. Por quê? Porque, de um lado, a própria dinâmica da medicina, o próprio avanço da ciência simula uma precoce hiperespecialização. Então, não é incomum, por exemplo, você encontrar estudantes de medicina do segundo ano, do terceiro ano, já sabendo que vão fazer, sei lá, ortopedia, oftalmologia, neurologia, cirurgia cardíaca, e já direcionando a sua formação para esses campos. Então, você já tem uma fragilização da qualidade da formação na faculdade, sem falar na questão do acesso que você colocou, embora o ProUni, pela primeira vez na história do Brasil, do país, permitiu que alunos pobres se formassem em medicina. E muitos desses alunos estão, nesse momento, se formando em faculdades de medicina públicas e privadas, em todo o país. Foi uma mudança extremamente importante que vai se expressar um pouco mais adiante à medida que esses alunos se formem. Mas a questão da qualidade do ensino é generalizada a impressão, a avaliação, de que a qualidade do ensino médio caiu nas últimas décadas. Caiu, caiu, por um lado. Eu diria pelo fato de que parte das faculdades, principalmente das faculdades públicas, não estimula a dedicação exclusiva e tempo integral dos docentes e professores, dos cursos. Esse fenômeno da hiperespecialização, da fragmentação. Então, quando o aluno chega no internato, ele deveria ter uma formação a mais ampla possível em medicina. Depois, na residência, ele poderia aprofundar a sua especialização naquela área que ele optou. Mas aí tem uma questão que eu quero chamar a atenção. Na verdade, quem deveria estar definindo as áreas de especialização, ou seja, as residências, o número de vagas em cada especialidade, deveria ser o quê? As necessidades e demandas do SUS. Então, digamos que eu estou com poucos médicos em saúde mental, em psiquiatria. Eu tenho problemas também em patologia. Eu tenho poucos profissionais em algumas especialidades como pediatria. por quê? Porque o fenômeno da transição demográfica está envelhecendo a população e o número de nascimentos está diminuindo. Eu posso... Então, o correto seria fazer o quê? Bom, nessa situação, eu vou aumentar o número de bolsas de residência para patologia, psiquiatria, pediatria e outras especialidades que necessitam. Essa lógica não existe. O que está imperando hoje é o mercado. Então, se o mercado está apontando que médicos que fazem procedimentos não invasivos, cardiovasculares, colocação de estente, estão ganhando mais dinheiro, a busca, a procura vai ser por ali. E isso, por exemplo, não existe no Canadá. No Canadá não há hipótese. Se o Canadá disser, esse ano nós vamos formar só 50 cirurgiões cardiovasculares. Só vão se formar 50 cirurgiões cardiovasculares. Nós não temos bolsas para todos os residentes. Como a definição das prioridades, ela está longe de ser uma definição definida por necessidades de especialistas olhando o país como um todo, olhando as regiões como um todo. Eu posso criar estímulos, por exemplo, para que os médicos se desloquem para outras localidades desde que eles exerçam a sua especialidade lá. Manaus, agora. O Brasil tem uma média de 2,1 médicos por mil habitantes. Em Manaus, nós temos 1,3. Praticamente a metade dos médicos. Por quê? A gente não tem nenhuma política de estimular os médicos que permaneçam lá, se formem lá, permaneçam lá e façam sua carreira. Faltam políticas mais integradas, mais articuladas que considerem, que levem em consideração principalmente as necessidades em saúde e não as necessidades do mercado. Agora, ministro, uma mutação de um vírus de outra família, família influenza, que causa gripe, no México, um vírus que circulava em sumínios, a que adquiriu, saltou de espécie, adquiriu a capacidade de infectar humanos. Isso espalhou pelo mundo inteiro. nós vivemos aqui na mesma situação. No começo, é medo e segurança e o que vai acontecer, como é que é essa doença, como é que não é. E nós enfrentamos de uma maneira completamente diferente em relação à maneira como o governo federal está enfrentando a Covid-19. Nós imediatamente mobilizamos as ciências, cientistas, sanitarristas, a primeira diferença é essa. Nós tínhamos um presidente da república que não um bufão ignorante e psicopata como nós temos hoje. Nós tínhamos um medicamento e não temos hoje, apesar de que o governo, o ministro, vive dizendo que nós temos o tal de tratamento precoce, que isso é charlatanismo. Tanto o ministro da saúde quanto o presidente da república hoje no Brasil são dois charlatães que deveriam ser processados por exercício ilegal da medicina e por estarem prescrevendo drogas que não funcionam para a população brasileira. E nós, naquela época, a gente pôde rapidamente produzir uma vacina. Por quê? Porque nós já tínhamos a vacina da gripe. Era um vírus da mesma família influenza que foi uma mutação. Então, não foi tão complexo você introduzir essa cepa mutante na vacina que todo ano a gente toma entre março e maio. em 2010 o Brasil vacinou 100 milhões de pessoas. Foi o país que mais vacinou proporcionalmente no mundo. Então, desde o começo nós trabalhamos articulados com cientistas, desde o começo trabalhamos articulados com estados e municípios, desde o começo tivemos um presidente que deu suporte e bancou todas as decisões que nós tivemos que bancar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Esse medicamento que era usado aos primeiros sintomas, houve uma grande pressão de que esse medicamento fosse vendido nas farmácias e eu fui totalmente contra. Por quê? Ora, se eu coloco o medicamento na farmácia, quem tem dinheiro vai estocar e vai comprar e pode faltar medicamento para quem não tem. Então, nós fizemos que decisão foi tomada. Eu fui muito criticado por isso. Aliás, um dos críticos mais ácidos era o Sardenberg, jornalista do Sistema Globo e da Globo News. Ele defendia firmemente isso e nós não cedemos. A gente manteve a distribuição do medicamento apenas sob prescrição médica na rede pública. Quem bancou essa decisão? O presidente Lula. E hoje você tem um presidente que o tempo todo, desde fevereiro, trabalha para ajudar o vírus, trabalha para aumentar o número de mortes, trabalha para aumentar a ignorância, trabalha para aumentar o negacionismo. Eu acho que Manaus é uma síntese desse desgoverno que nós estamos vivendo hoje. por quê? Primeiro, porque, como eu já falei, você tem uma oferta de serviço muito menor do que, proporcionalmente, do que outras regiões. Especialistas, leitos, respiradores, etc. Segundo, porque houve uma grave omissão das autoridades, governador, prefeito, em relação às medidas de distanciamento. A gente assistiu em Manaus no final do ano, grande mobilização. aliás, teve até uma manifestação lá contra as medidas de contenção, contra o distanciamento, contra o uso de máscara. As autoridades fizeram vista grossa, omissão. Aliás, o governador é cúmplice do presidente da República nessas questões. Você soma isso, a conduta da população, completamente alienada, completamente deseducada, completamente estimulada, inclusive, por essas posturas todas, que vão se acumulando, vão se somando. E a mutação, uma mutação do vírus, chamada mutação P1, que parece, pelas informações que nós temos, que ele tem uma capacidade de disseminação muito maior do que a cipa original, que circulava em Manaus no ano passado. Então, aglomeração, falta de qualquer medida de contenção, não usar máscara, como se tudo tivesse acabado, precariedade do sistema de saúde, omissão das autoridades, o resultado foi o que nós vimos. Isso se coloca para o que está acontecendo em todo o país, quer dizer, com raras exceções, eu quero até aqui falar, uma das raras exceções é o prefeito de Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte, no final do ano passado, fechou o comércio todo, bares, restaurantes, boates, shoppings, ele foi para a televisão e disse por que quer fazer aquilo. Eu estou fazendo baseado na ciência e, infelizmente, é um caso, é um exemplo raro. Nem aqui na cidade de Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, o prefeito que assumiu tem tomado medidas que deveria estar tomando. então, você tem uma questão aí que é grave, que é essa, a disseminação permanente durante todo o ano de 2020 de que nós temos um tratamento precoce, isso é um fator indutor de comportamento de risco. Porque, se eu escuto, o ministro da saúde recomendar, o presidente da república me recomendar, que aos primeiros sintomas eu tome esses remédios, hidroxicloroquina e outros, isso me passa uma sensação de quê? De segurança. Se eu tenho remédio, para que eu vou usar máscara, vou ficar em casa, vou manter distanciamento, vou manter a higiene das mãos com frequência? Basta tomar o remédio. Então, esse é um dos fatores que está por trás do que está acontecendo no Brasil inteiro. Um governo sério, o Ministério da Saúde que, de fato, cumprisse a sua missão, deveria ter, lá em maio, junho, começado a sentar com os laboratórios que estavam desenvolvendo vacinas e começado já a negociar compras. Então, nós não fizemos isso com a Pfizer, nós não fizemos isso com a Moderna, nós não fizemos isso com a vacina Sputnik 5, ouça, o presidente da República apostou todas as fichas apenas na vacina da Fiocruz, na verdade, eu diria que foi a Fiocruz que convenceu o governo a assumir essa vacina como sua. O Dória, claro, está faturando politicamente, essa guerra é boa, não é boa, mas, convenhamos, em nenhum momento o Dória, de quem eu, inclusive, não gosto muito, em nenhum momento ele se colocou contra a ciência, pelo contrário, o tempo todo ele se colocou ao lado da ciência, então, se ele está faturando, está faturando com méritos. Então, nós poderíamos ter começado a vacinação no Brasil em dezembro, tranquilamente, poderíamos estar hoje num momento totalmente diferente. A responsabilidade foi a omissão do governo federal que não assumiu em nenhum momento na radicalidade dessa postura. Os números que nós temos é que, no final de março, se tudo correr bem, Butantan e Bilmanguinho, juntos, vão poder entregar 30 milhões de doses por mês ao PNI. Isso nos permitiria chegar ao meio do ano com cerca de 120 milhões de doses, que é insuficiente. Nós teríamos que ter umas 200 milhões de doses até o meio do ano para poder atingir uma meta mínima de 70% de cobertura até junho, julho no máximo. porque é importante vacinar o maior número possível de pessoas no período mais curto do tempo. Para quê? Para reduzir a circulação do vírus. A gente tem um impacto, cai o número de casos, cai o número de internações, cai o número de óbitos e a gente pode virar a página dessa situação horrenda que nós estamos vivendo. Mas agora, como eu falei, já comentei aqui no começo, a nossa grande dependência tecnológica externa nos coloca nessa situação de vulnerabilidade e fragilidade associado à omissão do governo que poderia já ter fechado o contrato de conhecimento de outras vacinas lá atrás. Você acabou de acompanhar a entrevista com o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão. Confira mais entrevistas como essa pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato ou todas as sextas às 8 horas da noite na TVT. Nos vemos na semana que vem. e aí . E aí . .